A equipe de jornalismo da nossa líder rádio e TV entra em ação com informações para o seu cotidiano. Muito bem, estamos aqui no hospital Ranufo José de Almeida na cidade de Laje, nas ocorrências registradas sempre passadas para a equipe da Rádio Líder FM, a gente está observando aí muitas ocorrências com registro de picadas de animal peçonhentos e mordidas também. Há exemplos de escorpiões, cobras, aranhas, enfim. E aí resolvemos vir aqui no hospital conversar com o enfermeiro, o nosso amigo Marcos, para que ele explique melhor quais são as medidas que devem ser tomadas aí pelas pessoas que porventuras possam estar passando por essa situação, já que tivemos a informação de que estamos aí num período de reprodução dos escorpiões. muitos escorpiões estão atacando as pessoas aí em tudo quanto é lugar aqui na região. Nosso amigo Marcos está aqui e inicialmente obrigado por nos atender, nos receber aqui e a gente passa essas informações para as pessoas aí, Marcos. Bom dia, Valmir, bom dia ouvintes da Líder, é uma satisfação estar participando aí da Líder, Valmir. É isso aí, Valmir, o índice de ocorrência aqui de picada de cobra, escorpião, é altíssimo, para você ter uma ideia, Valmir, é maior do vale. Hoje, Láge, em média, se você ver duas ou três cidades do vale, não chega à quantidade de ocorrência que Láge tem hoje diante de picada de cobra e escorpião. Essa questão, Marcos, a gente se deve a essa questão dessa reprodução, mas sim, e a orientação passada para a população? É, isso ocorre também diante do desmatamento, não é, Valmir? Ô, Valmir, o que é que acontece? Ou interessante você falar sobre esse dado também. Isso, isso, e logo que o homem destruiu o habitat natural dos animais, das cobras, ela tende a vir mais para próximo de nós, para a zona urbana, não é isso? Ó, Valmir, hoje, graças a Deus, hoje o Hospital de Láge, tranquilizar aí a população lagista, nós hoje temos cinco tipos de soros aqui na geladeira, nós temos escorpião, temos para Jaracuçu, temos para Surucucu, que é a pico de jaca, temos para Cascavel e temos também para a cobra coral. Glória a Deus que hoje no nosso município não foi registrada ainda uma cobra coral, é verdadeira. Como é que a gente pode diferenciar? A verdadeira é a listrinha, passa por ela toda, pela barriga e pelas costas, o colorido, e a que não é verdadeira, a parte da barriga dela é branca. Mas, glória a Deus, nós temos todos os soros, escorpião, antirrábico, tudo bonitinho. E em relação, Marcos, aí quem teve que passar essas informações para as pessoas que estão acompanhando a programação da Rádio Lida FM, essa questão de trazer o animal que picou para aqui para o hospital, é interessante que faça isso? Importantíssimo. Como é que ocorre? Vou falar passo a passo. O paciente foi picado por uma cobra, imediatamente ele tem que vir para a unidade de saúde, para o hospital, chegando aqui ele passa pela triagem, a enfermagem pega um acesso calibroso, um AVP, e aí o médico vai passar duas medicações para ele, e aí o enfermeiro da triagem liga para o Ciave, juntamente com o médico de plantão, e o Ciave em Salvador, que é o centro ali, ele passa as informações para o médico, e o médico imediatamente vai administrar o soro ao paciente. E aí, administrando o soro, ele fica 12 horas de observação, depois de 12 horas fazemos o coagulograma, dando normal o coagulograma, aí o médico pede hemograma, ureia e creatina, CK e CKMB, dando normal o paciente é liberado, não dando normal o paciente aguarda aqui 24 ou 48 horas. E em relação à questão das orientações, as pessoas que estão na zona rural, a gente está sempre falando em relação à questão do uso do equipamento obrigatório, o EPI, interessante que as pessoas busquem sempre fazer esse uso. Importantíssimo, Valmir, a sua fala, o trabalhador da zona rural, ele tem de obrigação usar aquela bota sete léguas, e ele tem de obrigação também, dependendo do lugar que ele esteja trabalhando, pedra e tudo, e ele for pegar os matos, arrancar com a mão, é inchado a força se não der, então ele tem a obrigação de usar luvas também. Então, foi picado de cobra, o escorpião lavou o local com água e sabão e dirige imediatamente para o hospital. Bom, a gente procura saber em relação à questão de outras entradas também, que são rotineiras aqui no setor de emergência do Hospital Ranufo José de Almeida, acidente de trabalho, equipamentos, motorizado, como por exemplo, motosserra. Interessante também essa questão, essa preocupação, tem dado entrada constantemente aqui, né, Valmir? Sim, motosserra, aquela roçadeira, o índice também é muito grande de acidente com roçadeira e motosserra, e aí eu sempre, essa semana eu tive uma reunião aqui com a VIEP, inclusive o Osmar estava aqui, e parabenizou o hospital, porque nós estamos notificando todos os acidentes de trabalho. Então, acidente de trabalho, Valmir, ele caracteriza do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. Então, caracteriza acidente de trabalho. E o motosserra e a roçadeira, a roçadeira principalmente, tem que ter os EPIs, a caneleira, o capacete, o protetor dos olhos. Então, esses EPIs é fundamental para que o trabalhador, o profissional não venha a se acidentar. E caso venha a ocorrer um acidente, que as lesões sejam bem leves e tenha como resolver e não precisar transferir. No mais, qual é a orientação que você passa para o usuário aqui do hospital em relação a essa reforma que está acontecendo aí? É, pedir um pouco de paciência à população, Valmir, porque nós não podemos fechar a unidade. A unidade já está sendo reformada por parte. Então, glória a Deus, a primeira etapa já finalizou, está a coisa mais linda do mundo. Aí agora está vindo para a lateral, para a segunda parte. Mesmo assim, o prefeito junto com a engenheira já está mexendo lá dentro, já está mexendo na sala de parto, já está terminando, já está passando para outra sala. E aos poucos, em nome de Jesus, até o final do ano, a gente tem um hospital todo reformado, coisa mais linda, para proporcionar um conforto, uma segurança, uma tranquilidade à população e os trabalhadores do HGL. Valeu, então. Obrigado, estamos juntos. Eu que agradeço, Valmir, precisando, estamos aqui. E mais uma vez eu ressalto, para tranquilizar a população, Nós temos os quatro tipos de soro aqui de cobra, nós temos de escorpião e nós temos também o antirrábico. Precisando, dirija-se imediatamente para o hospital.